Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Waka e galera, bem-vindos a mais um tutorial de Capitalism Lab aqui no canal do Waka Mais que é um prazer ter vocês comigo E galera, nos últimos episódios eu já falei sobre como obter informações dentro do jogo Eu falei como setar o setor agropecuário, setar fazendas Eu falei como setar fábricas, como que ela funciona, como que você pode trazer os recipes, as coisas de uma maneira mais simples no último episódio E hoje galera, eu vou para a parte do varejo Eu quero mostrar para vocês como que você pode setar e o que são os fatores importantes para você fazer uma loja de varejo Só para delimitar aqui, primeiro nós falamos do setor primário, o setor de produção de matéria-prime e tudo mais Que é o setor agropecuário, o setor de extração, essas coisas assim Depois nós falamos sobre o setor de manufaturas, que são as fábricas Quando você pega algum tipo de material, coloca esforço neles e transforma ele em algum produto Mas esse produto não necessariamente é vendido para o consumidor final ainda Você geralmente vende esse produto para o setor terciário, que é o setor de prestação de serviço Que é o setor de varejo Aí sim, o setor de varejo, que é o que nós vamos ver hoje, vende para o consumidor final É bom ter isso em mente Tem produtos aqui dentro do Capitalist Lab que você não vai vender para o consumidor final Quer um exemplo? Um exemplo são os processadores Processadores são utilizados para fazer computadores Mas as pessoas não fazem computadores Quem fazem computadores aqui dentro do jogo são fábricas Então fábrica está no setor secundário Eu estou falando de setor secundário aqui, não necessariamente utilizando aqueles termos lá da geografia e tudo mais Então vamos para a jogatina, vou mostrar para vocês como setar um bom setor de varejo Bom galera, vamos lá Eu estou aqui com aquele jogo mesmo, nós terminamos Aqui está a nossa fábrica, onde nós resolvemos setar nossa fábrica de brinquedos Nós estamos vendendo brinquedos aqui, produzindo e vendendo brinquedos Isso é maravilhoso Além disso nós temos nossas fazendas aqui, uma nós tínhamos colocadas para produzir milho E outra para produzir cana de açúcar Isso aqui só não está acontecendo ainda porque como eu contei para vocês Cada item tem, cada semente, cada coisa aqui tem uma época de semear e de colher Cada plantio E aqui nós temos uma fazenda de agropecuária Onde nós, de pecuária na verdade, não de água Mas de pecuária, onde nós estamos produzindo vaca, porco e ovelha E nós estamos processando essas coisas em carne Vocês vão ver o seguinte Eu não conseguiria, por exemplo, vender para o consumidor final o açúcar puro Até faria sentido, porque você compra açúcar no mercado Mas enfim, aqui dentro do jogo você não consegue fazer isso E você também não consegue, por exemplo, vender o milho direto Que também poderia, mas enfim Não tem como Vender o milho direto Essas coisas tem que ser processadas dentro de uma fábrica Mas vocês vão ver que, por exemplo, a carne aqui que eu estou produzindo desses caras Dessa fazenda aqui Eu consigo vender no varejo Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou mostrar aqui para vocês Como que eu vou encontrar um bom local Primeiramente para setar uma loja de varejo E depois quais são os fatores importantes dentro dessa loja de varejo A primeira coisa que é importante para você saber é o seguinte Eu vou clicar aqui nesse cifrão Olha só Cliquei aqui no cifrão Aí apareceram algumas coisas que estão cinzas Apareceu um pontinho vermelho E o resto meio que desapareceu Tá vendo? O que que acontece? A primeira coisa é O ponto vermelho ele marca como se fosse o centro da cidade Aquilo ali onde a cidade se iniciou é o centro da cidade E os pontos cinzas Quanto mais cinza Isso vai até virando preto Dependendo do ponto A concentração que está Dependendo do lugar Quanto mais cinza quer dizer que mais tráfego de gente tem Quer dizer que mais pessoas tem Bom galera vamos continuar aqui Meu filho acordou no meio do processo São 4 horas da manhã Então deu um certo trabalho para convencer ele que ele tinha que dormir de novo Mas vamos lá galera Eu acho que eu estava falando sobre a parte cinza Então quanto mais cinza quer dizer que mais pessoas estão passando nessa região Mais pessoas tem O que que isso traz para a gente? Traz uma coisa chamada traffic index Que é a quantidade de pessoas passando na rua Obviamente para um comércio Um comércio varejista principalmente Você quer colocar a sua loja num lugar que seja movimentado Num lugar que passe pessoas Porque essas pessoas vão ver sua loja Vão ver os produtos que você está vendendo E maior a chance de clientes entrar na sua loja Do que você colocar num lugar isolado Isso é o básico do varejo E aqui dentro do jogo isso tudo é levado em consideração Então vamos setar aqui um Vamos setar Eu acho que é supermercado Eu não sei se supermercado vende brinquedos Eu acho que não É supermercado não vende brinquedos A primeira coisa Antes de nós falarmos do traffic index Quando você ativa nas opções Que você quer ter vários tipos de varejo Existem alguns varejos que são especializados Existe o varejo geral Que é o general store e loja de departamento Isso aqui são lojas que vendem de tudo Qualquer coisa que você queira vender dentro dessas lojas Você vende principalmente o general store O problema é Essas lojas não te dão bônus De vendas em determinados produtos Como é por exemplo o supermercado O supermercado ali ele tá Demanda especial Porque ele é uma loja especial É uma loja especializada Num supermercado Então pra aquelas coisas que ele vende Que você consegue vender aqui Que é bebidas, produtos de higiene Drogas, alimentos, produtos do lar Produtos animais, lanches, etc, etc, etc Essas coisas eu ganho um bônus Quando eu vou vender aqui A loja de conveniência Que também é bebidas, produtos de higiene Drogas, alimentos, produtos animais Lanches, salutaria, etc, etc Também eu ganho um bônus De demanda Na hora de vender isso O que eu quero dizer com isso Quer dizer que eu aproveito melhor Meu Traffic Index Vocês vão ver Eu vou setar aqui pra vocês Vou mostrar onde que olha a demanda Onde que olha essas coisas aqui pra vocês Eu só quero ver Onde eu vendo brinquedos É na loja de brinquedos Deixa eu ver o tamanho dela A loja de brinquedos é pequenininha Nós vamos setar duas lojas então A loja de brinquedos E um supermercado Então deixa eu colocar um supermercado aqui O supermercado ele é maior Repara que ele ocupa um lugar Que é 3x3 Essa primeira coisa Você tem que estar conectado numa rua E repara galera Que bem aqui ó Tem um negócio que eu chamo Tráfico de consumidores Que aqui é o Traffic Index Se eu colocar aqui Esse meu supermercado por exemplo Esse Traffic Index é de 15 15 é muito fraco galera Tipo É muito fraco mesmo Agora se eu coloco aqui por exemplo O Traffic Index já aumentou pra 42 Se eu coloco aqui Aumentou pra 78 Então a diferença Que você tem entre as ruas É muito grande E ela vai impactar fortemente Na quantidade de venda Que você tá fazendo É muito importante você ter isso em mente Isso aqui vai impactar Na quantidade de venda que você tá fazendo Outra coisa importante galera Aqui pra eu setar nesse lugar aqui O valor da terra É de 5 milhões e 200 mil Tá Pra eu setar aqui Agora se eu for setar aqui por exemplo É de 1 milhão e 800 Então o valor da terra Ele também é compatível Com o tráfico da terra Tá Do terreno Daquela região Então quanto maior o Traffic Index Mais dinheiro você vai ter que pagar pela terra Também é importante você ter isso em noção Só que vale a pena galera Pra loja de varejo Vale muito a pena você sempre pagar Um Traffic Index maior Porque você vai vender mais Tá galera Então eu vou setar esse mercado aqui Bom que eu tô concorrendo com a minha Com a minha subsidiária Tá galera Só pra deixar claro Eu não faria isso Numa jogatina normal E aqui galera É o mesmo esquema lá Das indústrias Os mesmos esquemas Das fazendas Tá Eu tenho setores E eu tenho que colocar as coisas Nesses setores Então eu posso ter setor de compra De venda Private Labeling Que eu posso fazer aqui nesse lugar Eu não faria Eu só farei Private Labeling Nas Warehouse Talvez eu faça mais um vídeo Falando sobre Warehouse Por enquanto não Inventário Eu também não colocaria No setor de varejo Não acho que vale a pena Você ter inventário No setor de varejo Talvez na sua estratégia Você acha que vale a pena Você quer comprar Alguns produtos Estocar e depois revender Ok Fique à vontade Eu não faço isso Tá E Advertising Que é o setor de marketing E você tem que conectar Advertising Nos seus setores de venda Tá galera É sempre importante Você ter isso em mente Advertising Você coloca em setor de venda Tem um Você pode colocar Até quatro produtos Vendendo no mesmo andar De loja Porque Você precisa basicamente De um setor de compra E um setor de venda Tá Contudo Um setor Um setor de compra Ele consegue Ele consegue atender Até dois setores de venda Tá Então um setor de compra Ele consegue atender Até dois setores de venda Eu gosto muito De usar esse layout Esse layout Foi definido por mim Eu gosto muito De usar esse layout Aqui Porque Esse layout É exatamente Uma compra Para duas vendas Uma compra Para duas vendas E daí Uma compra Para uma venda Porque é o que sobrou E no meio Eu tenho um setor De advertising Eu gosto muito De usar isso aqui Eu vou usar Esse layout Aqui Tá E repara galera Agora no setor De compras Eu tenho que ligar Qual o produto Que eu vou comprar Para revender Aqui Então aqui Tá a lista De todos os produtos Dessa cidade Eu poderia ainda Colocar a lista De produtos De todas as cidades Tá vendo De todas as cidades Aqui eu posso Dar uma olhada Mas vamos colocar Só na cidade atual E vamos colocar Só os produtos Que eu forneço Isso aqui são produtos Que eu tô fazendo Labeling Tudo mais Na verdade Eu compro ele Do governo Troco a embalagem dele Que é o Labeling Faz isso Eu tiro a embalagem Do governo Coloco a minha embalagem E vendo ele Como se fosse meu É isso que eu tô fazendo Com a maior parte Desses produtos Aqui tá galera Talvez a carne de frango Não Aliás Talvez essas carnes Aqui não Carne de porco Carne de vaca E carne de ovelha Isso aqui com certeza Não Porque eu acabei De produzir eles Lá na fazenda Então aqui Eu vou vender Carne de vaca Eu vou vender Carne de porco E eu vou vender Carne de ovelha Aqui Tá Carne De ovelha Ok Eu vou construir Mais um andar Aqui Setar pra new floor Mais um andar No meu mercado Ok Eu vou setar Isso aqui também E aqui no setor De compras Agora Eu vou Vender Sei lá Vou vender Qualquer outra coisa Aqui Barra de cereais É uma coisa Que eu tô comprando Governo e revendendo Aqui Kenned Soup E Sei lá Alguma coisa Que os caras Vão trabalhando O resto tudo A minha subsidiária Tá trabalhando E qualquer outra coisa Carne de porco Vai Ok Então agora galera Eu vou mostrar pra vocês Como que eu faço Advertise Advertise Você clica No setor de advertise Repara de novo galera Vou chamar a atenção de novo Ele está conectado Com os setores de venda Tá Está conectado Com os setores de venda Não adianta você Se conectar Com os setores de compra Eu acho que ele também Funciona com os setores De inventory Tá Os setores ali De armazenamento Mas Pra você Fazer bom uso nele Você Conecta ele No setor de venda E aqui eu vou conectar Uma mídia Se eu tivesse subsidiárias Coisas desse tipo Apareceria aqui E aqui estão as mídias Que eu posso escolher Então a mídia Com maior pontuação Maior ponto de audiência Sempre é a mídia Que alcança mais pessoas E Tem sempre o custo Aqui embaixo Geralmente eu quero Um ponto de audiência alto Um custo baixo Que no caso Isso aqui A diferença de preço dele Não está tão grande Mas a diferença aqui De ponto de audiência Tá Então vale a pena Colocar a estação de rádio Aqui E aqui a quantidade De dinheiro Que eu vou gastar Em cada produto Pra se fazer advertising No início Você não tem muito dinheiro Você quer Você quer economizar um pouco E o treinamento E o treinamento aqui Assim como na fábrica Ele simplesmente É pra desenvolver Cada setor Então significa Que aquele setor Vai ter maior capacidade De compra E maior capacidade De venda Então eu vou Despausar aqui um pouquinho Eu já setei aqui Mais ou menos O que eu queria E tudo mais Vou despausar aqui um pouquinho Pra vocês entenderem Vamos lá Despausar um pouquinho Deixa os produtos Chegarem aqui Os produtos estão chegando Está vendo Está faltando carne de ovelha Aqui Perfeito Então carne de ovelha Está aqui Deixa eu Vou usar de volta Perfeito Vou clicar aqui no meu mercado Olha só galera Carne de vaca Tá Então eu estou comprando A 2 dólares e 06 Lá da minha fábrica Estou vendendo aqui A 2,50 A pontuação geral dela É de 20 Da qualidade da marca E do preço Isso aqui faz parte Da pontuação geral Do meu produto Em contrapartida A média geral da cidade É de menos 40 Quando está em parênteses É de menos 40 Ou seja O meu produto Está muito melhor Do que o que se tem Aqui como média Na cidade Então está valendo a pena Vender ele Provavelmente eu vou vender bem E outra coisa galera Repara Demanda E fornecimento Então a demanda Por esse produto É muito alta E o fornecimento Não está sendo suficiente Para atender a essa demanda Mesma coisa aqui Só que aqui Já é o contrário Eu tenho uma demanda Menor do que o fornecimento Desse tipo de carne E aqui também A mesma coisa O fornecimento é maior Do que o tipo De demanda Pode ser que essas demandas Mudem com o tempo Mas é importante Você entender isso aqui Outra coisa galera Uma coisa que eu sempre deixo ativo É esse botãozinho aqui Por que? Aqui eu tenho a ideia Da quantidade Disso que é a quantidade Quantidade de produto Que eu estou vendendo Daquele item Tá? Eu já fico claro Aqui na minha cara E aqui embaixo Aqui está ativo O lucro Está vendo? O lucro que eu tive Com esse item De 6 mil dólares De 8 mil dólares De 3 mil e 800 dólares Outra coisa que eu posso ver É a quantidade de receita Que eu estou fazendo Receita galera É diferente de lucro É importante você saber isso Então a quantidade de receita Que eu estou fazendo Com cada item E eu também tenho A quantidade de item Aqui embaixo Mas como eu já tenho Ela aqui em cima Eu deixo geralmente Aqui o lucro E aqui você pode Você tem outros dados Da sua loja de varejo Como vocês viram galera É muito simples É muito tranquilo Você conseguir setar Uma loja de varejo É muito tranquilo É muito sossegado Tá? Assim funcionam Todas as outras lojas de varejo Tá? Se eu fosse setar aqui Por exemplo A nossa loja de brinquedos Que é uma coisa Que eu acabei Não colocando ainda Vamos colocar ela Num lugar que tem Um bom traffic index Aqui Talvez aqui Aqui tem 60 Só Aqui tem 81 Perfeito Vamos colocar ela aqui E aqui eu vou colocar Por exemplo Um setor de Compra Para dois setores De venda Perfeito Eu posso colocar Só isso no início Estou produzindo Só um item Vou colocar aqui Um setor de advertise Conectar com os meus Setores de venda E aqui eu vou Comprar O nosso carrinho de corrida Tá? Vou começar a vender Carrinho de corrida Vocês vão ver Que a demanda Por carrinho de corrida Deve ser bem baixa Ela é nuda Ela não existe Na verdade Então tem que colocar O item aqui A galera vai descobrir Que existe esse item aqui Inclusive vou colocar Um pouco mais barato Porque o geral da cidade Que a pontuação Já é Já existe A cidade Tá competindo comigo Então a demanda Então a demanda agora Que eles descobriram Que isso aqui Tá sendo vendido Que tá sendo Tá sendo gerada Então tem alguns itens Que a demanda inicial Dele já não existe Não é uma coisa Que a galera Precisa daquilo Só que como você Tem uma loja ali E tal E eles começam A passar ali na rua E ver que tem Aquele produto lá dentro Eles começam A querer comprar Galera Então é isso Pelo setor de varejo Eu acho que eu já deixei Muito a entender Expliquei hoje Que é Traffic Index Expliquei também Como você coloca Os produtos Dentro da sua loja De varejo E expliquei também Sobre Expliquei um pouquinho Sobre o setor de marketing Como que você faz Propaganda dos seus produtos Aumenta a sua marca Pra você colocar Mais qualidade No seu produto Conseguir preços melhores E ser mais competitivo No mercado E pra mim Eu me dou por satisfeito Aqui por esse episódio Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários O que você quer saber Nos próximos episódios Tudo bem? Meu nome é Waka Mais que um prazer Ter vocês comigo Aquele abração E até mais Tchau, tchau